Este vídeo grande descoberta às margens do mar morto, um texto escrito por Jefferson Magno Costa e publicado no jornal Mensageiro da Paz em dezembro de 1987. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. No início de 1947, um pastor beduíno da tribo de Tamirés saiu à procura de uma de suas cabras que se desgarrara do rebanho e se perdera entre as rochas situadas na margem ocidental do mar morto. Aquele simples criador de cabras chamado Muhammad Dib, jamais poderia imaginar que sua busca o levaria ao lugar onde se encontrava escondido um verdadeiro tesouro. Após caminhar durante várias horas, sem conseguir qualquer vestígio da cabra perdida, Muhammad Dib foi atraído por uma sombra escura e estreita situada em um dos lados de um rochedo. — Seria uma caverna? — Sim, era uma caverna. Não havia qualquer sinal de vida naqueles rochedos, mas o pastor não resistiu à curiosidade e resolveu examinar o interior da caverna. Não era fácil aproximar-se da estreita entrada oculta entre as rochas. Com muita dificuldade, Muhammad Dib conseguiu uma posição que lhe tornou possível jogar uma pedra para o interior daquele lugar misterioso e escuro. O barulho que ele ouviu encheu-o de surpresa e medo, algo como um vaso de barro, um jarro ou um cântaro, por exemplo, se quebrara lá dentro. Muhammad Dib fugiu e havia um motivo que justificava o seu medo. A quase um quilômetro dali se encontravam as ruínas e o cemitério do antigo Mosteiro dos Essênios, uma das três principais seitas religiosas judaicas no tempo de Jesus Cristo. Os beduínos, árabes do deserto, procuravam evitar andar sozinhos naquele lugar, cuja história mergulhava em um passado muito distante. Muhammad Dib, após correr e caminhar muito, aproximou-se de um amigo seu, também pastor beduíno, relatou-lhe rapidamente o ocorrido e ambos voltaram, levando cordas e armas para explorarem o interior da caverna. Lá dentro encontraram grandes potes de barro com cerca de 60 centímetros de altura, enfileirados junto à parede. A boca de todos eles estava lacrada. — Achamos um tesouro — disseram um para o outro. E imediatamente trataram de quebrar um daqueles potes para ver o que guardavam. Para quem esperava encontrar joias, moedas de ouro ou pedras preciosas, a decepção foi grande. Diante dos olhos daqueles dois homens, apareceram rolos de pergaminho, couro de ovelha, e papiro, antigo material usado pelos escribas como livro, derivado de uma planta que nasce às margens do rio Nilo, no Egito. Os rolos estavam cuidadosamente envolvidos em panos de linho. Aqueles rudes pastores do deserto jamais poderiam imaginar que estavam contemplando algo que valia mais do que moedas de ouro ou pedras preciosas. Eles estavam diante dos mais antigos documentos da Bíblia já encontrados nos tempos modernos. Há exatamente 1877 anos, quase dois milênios, aqueles documentos haviam sido colocados ali no interior daquela caverna. Isaías fala outra vez. Os pastores perceberam que nos rolos havia muitas coisas escritas, mas não souberam traduzi-las, pois não conheciam aquele idioma. Ao longo da parede havia mais potes de barro e dentro deles os beduínos só encontraram rolos. Quem os teria colocado ali? Aquele material valeria alguma coisa? Frustrados diante do achado, os beduínos resolveram sair da caverna levando oito rolos, os que estavam em melhor estado de conservação, para tentar vendê-los em Jerusalém. Conseguiram fazer com que alguns antiquários se interessassem por eles e os venderam por uma ninharia. Jamais poderiam imaginar que um só daqueles manuscritos seria comprado tempos depois por duzentos e cinquenta mil dólares. Entre aqueles velhos rolos, encontrava-se um pergaminho com oito metros de comprimento, por vinte e cinco centímetros de largura. Era o livro do profeta Isaías. Se aqueles rudes pastores e comerciantes soubessem ler o hebraico antigo, teriam testemunhado o cumprimento do versículo oito do capítulo quarenta daquele livro. Esse rolo é semelhante àquele que deram a Jesus para que ele lesse na sinagoga de Nazaré diante do povo. Então lideram o livro do profeta Isaías, Lucas 14 e 17. O grande arqueólogo francês André Parrault, após examinar o rolo, escreveu sobre isso um interessante comentário. Os movimentos das mãos de Jesus estão agora mais próximos de nós, pois na parte de trás do pergaminho ainda se vêem vestígios deixados pelos dedos dos antigos leitores. Luz sobre o Antigo Testamento Graças ao clima seco do lugar, onde os potes foram guardados, os manuscritos puderam resistir à passagem de quase dezenove séculos, sendo tão somente visitados por serpentes, lagartos e hienas da região. A semelhança de soldados no posto de vigilância, aqueles potes, aqueles altos cântaros permaneceram ali, guardando as mais antigas cópias da Palavra de Deus. Para se ter uma ideia do valor daqueles rolos, basta saber que os mais antigos manuscritos em hebraico que tínhamos do Antigo Testamento datavam do ano de 916 d.C. Porém, dispunhamos também de duas traduções mais antigas que esses manuscritos. A tradução da Bíblia hebraica para o grego, realizada por 70 sábios, daí o nome Septuaginta, por volta do ano de 250 a.C. E a tradução da Bíblia hebraica para o idioma latino, realizada pelo erudito cristão Jerônimo no século IV d.C., conhecida como Vulgata. Diante disso, os críticos da Bíblia, os perseguidores das Escrituras Sagradas, apresentavam o seguinte problema. Como se pode confiar no Antigo Testamento se a cópia mais antiga que temos dele foi escrita nove séculos após o tempo em que viveu Jesus Cristo? Como podemos saber se esse texto hebreu corresponde ao texto redigido há tantos séculos pelos profetas escritores do Antigo Testamento, que viveram no mínimo em uma época de 400 anos anterior à época do próprio Jesus? Quem nos garante que do tempo de Jesus até o ano 900 não houve alterações no que está escrito no Antigo Testamento? Foram os rolos encontrados entre aquelas rochas à margem do mar morto que trouxeram resposta para todas as suas perguntas. Deus havia providenciado para que aqueles documentos aparecessem exatamente em uma época em que a autenticidade de sua palavra estava sendo satanicamente posta em dúvida. Não só naquela caverna, mas em outras dez. Descobertas nos anos seguintes a 1947, foram encontrados pergaminhos e papiros guardados segundo o mesmo processo dos primeiros. Cientistas examinam os manuscritos. Trinta e oito rolos encontrados nas onze cavernas posteriormente se descobertas nas proximidades do velho mosteiro de Conran correspondiam a 19 livros do Antigo Testamento. Além desses rolos, entre os quais o que estava em melhor estado de conservação era o manuscrito do livro de Isaías. Foram encontrados após a exploração das cavernas de Conran de todos os outros livros do Antigo Testamento com exceção do livro de Esther e cerca de 40 mil fragmentos de papiro pergaminho escritos. Com esses fragmentos foram reconstituídos pelos cientistas mais de 500 livros, sendo que 100 deles pertencem ao Antigo Testamento. Alguns desses livros tinham vários exemplares repetidos. Cinco dos oito rolos retirados da primeira caverna foram comprados meses após a descoberta pelo arcebispo Jesus Samuel da Igreja Ortodoxa Síria em Jerusalém. Entre eles estavam, além do rolo completo do livro do profeta Isaías, o manual de disciplina usado pela comunidade cênica que vivia naquela desértica região, o mosteiro de Kirbert e Conran. Foram os essênios que haviam escondido no ano 70 d.C. todos aqueles antigos livros nas cavernas por uma razão que explicaremos a seguir e o comentário de Abacuque. Os outros três rolos foram comprados pelo professor Sukinit da Universidade Hebraica em Jerusalém. O professor logo constatou que se tratavam de manuscritos extraordinariamente antigos. O arcebispo Yeshua Samuel, que não sabia ler hebraico, entrou em contato com John Trevor, diretor da Escola Americana de Investigações Orientais em Jerusalém. Trevor examinou os manuscritos e conseguiu fotografar coluna por coluna todos os livros do profeta Isaías. Em seguida, enviou cópia dessas fotos para os Estados Unidos, endereçadas ao doutor da Universidade de John Hopkins, considerado o maior arqueólogo bíblico norte-americano daquela época. Poucos dias depois, o doutor Albright telegrafou a John Trevor em as calorosas felicitações pela maior descoberta de manuscritos nos tempos modernos. Que descoberta absolutamente incrível! Infelizmente, não pode existir nem mais leve dúvida no mundo com respeito à autenticidade desses manuscritos. Albright assegurou que aquele rolo do livro do profeta Isaías havia sido escrito por volta do ano de 100, no ano 100 antes de Jesus Cristo. Ora, isto significa que aquele manuscrito era mais de mil anos mais antigo do que o mais antigo manuscrito do Antigo Testamento que possuíamos até o ano de 1947. Os outros rolos encontrados nas demais cavernas haviam sido escritos entre o ano 200 antes de Cristo. Alguns eram, portanto, mais antigos do que o próprio manuscrito do livro do profeta Isaías e o ano 68 d.C. Os misteriosos habitantes do mosteiro de Conrã. O mosteiro, cujas ruínas se encontravam nas proximidades das cavernas onde os rolos foram encontrados, tinha sido habitado por um grupo de judeus pertencentes à seita dos essênios. Os primeiros religiosos essênios haviam chegado àquela desértica região à margem do Mar Morto por volta do ano de 200 antes de Cristo. E com o passar dos anos, muitos outros judeus simpatizantes da vida reservada dos essênios ajuntaram-se à comunidade e construíram um mosteiro de Conrã. Muitos chegavam ali fugindo da vida agitada das cidades da Palestina e viam o mosteiro como um refúgio para suas mágoas e desilusões. Tornavam-se monjos essênios e passavam a viver cotidianamente suas quietas e bem reguladas horas, trabalhando nas hortas e tecendo linho a fim de proverem a comunidade de alimento e vestuário. Isso era feito na parte da manhã. À tarde, nas primeiras horas da noite, os essênios liam os livros sagrados, oravam, meditavam e se entregavam à importantíssima tarefa de preparar cópias fiéis dos manuscritos antigos a fim de que a palavra de Deus não se perdesse. Preparavam também cópias de muitos outros livros extra-bíblicos. Segundo algumas escolas de historiadores, João Batista tinha se tornado essênio durante suas peregrinações no deserto e o próprio Jesus teria entrado em contato com essa comunidade no período que antecedeu seu ministério público. No ano 70 d.C., o mosteiro de Conrã foi agitado pela notícia do fracasso da revolta judaica contra o governo romano que até então dominara a Palestina. Várias batalhas estavam sendo travadas em diferentes lugares e iam culminar na destruição de Jerusalém e do Templo de Salomão pelas tropas comandadas pelo general romano Tito. Jesus já havia previsto esse fato em Mateus 24, 1 e 2. Os assênios sabiam o que aquilo significava para eles. Tinham que abandonar com o Rã as pressas pois a legião romana não tardaria a aparecer para matá-los e destruir o mosteiro. A grande preocupação daqueles homens foi esconder todos os livros da biblioteca. Os manuscritos do Antigo Testamento estavam correndo perigo. Eles poderiam morrer mas a palavra de Deus tinha que ser preservada. Os assênios sabiam da existência de umas cavernas muito bem ocultas entre os penhascos próximos ao mar morto. Elas serviriam de abrigo seguro para os preciosos manuscritos. Trataram então de enrolá-los vesti-los em panos de linho e colocá-los dentro de estreitos e altos cântaros que em seguida tiveram suas bocas muito bem vedadas. Depois os transportaram para o interior das cavernas onde eles ficaram esperando quase dois mil anos que os olhos humanos voltassem a contemplá-los. Escavações realizadas recentemente nas ruínas do mosteiro de Conrã levaram os arqueólogos a descobrir pedaços de cântaros e restos de tecidos de linho o mesmo material que havia sido utilizado para proteger os manuscritos escondidos pelos essênios nas cavernas. Também foram encontradas moedas usadas no tempo de Jesus. leia mais sobre as razões da nossa fé na Bíblia em Deus e em Jesus Cristo adquirindo o livro As Grandes Defesas do Cristianismo de autoria de Jefferson Magno Costa a ser brevemente publicado pela CPAD Jefferson Magno Costa Jornal Mensageiro da Paz dezembro de 1987 e 87 Paz Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.